Domingo Show! Zilu Camargo quebra o silêncio, exclusivo. Que balanço que você faz nesses 30 anos de um casamento que eu posso falar, Zilu? Já foi? Ela conta detalhes sobre a separação, o novo romance e a relação com o ex-marido Zezé de Camargo. Esse negócio que o Zezé falou aí, que mulher feia tem que ser traída. E conheça a mulher que emagreceu 140 quilos sem fazer cirurgia. Hoje, Domingo Show! Domingo Show!